Kip Saúde Empresarial, Guia Completo 2023, planos, rede credenciada e mais 5 vantagens exclusivas. Compare seguros. Compare, contrate e economize. Buscando um plano de saúde superprêmio? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. 11 38 63 79 00. Garanta seu desconto de até 30%. Conheça os 5 planos Kip Saúde Empresarial. Os convênios Kip Saúde são, algumas das opções de maior qualidade da área do bem-estar, oferecendo toda a sua qualidade para empresas de São Paulo, com um mínimo de duas vidas cadastradas. Todas as modalidades do plano contam com acomodação em apartamento, individual, e uma cobertura completa, com atendimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Além disso, todas as opções aqui citadas, possuem coparticipação, o que significa que suas mensalidades são mais baratas que a média e você apenas paga pequenas taxas extras, ao utilizar certas coberturas. 1. Acesso. Atendimento acessível, a partir de R$ 364,31. Abrindo o catálogo de modalidades da operadora, o Kip Saúde Empresarial Acesso, possui uma ótima rede de atendimento, pelos menores preços da lista. Dentre os locais que garantem assistência aos beneficiários desta modalidade, existem centros como o Hospital Santa Marcelina. 2. Cuidado. Expansão da rede, a partir de R$ 399,36. Por sua vez, o plano Kip Saúde Empresarial Cuidado aumenta ainda mais a rede credenciada disponível para seus conveniados, adicionando outros centros médicos de qualidade, por toda a cidade. Dentre eles, pode-se destacar as unidades Morumbi e Liberdade do Hospital Lefort. Buscando um plano de saúde para a sua empresa? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp. 11-38-63-79-00. Garanta seu desconto de até 30%. 3. Dinâmico. Qualidade ainda maior, a partir de R$ 441,76. Trazendo mais uma expansão para o catálogo assistencial, a modalidade dinâmico do Kip Saúde Empresarial é o perfeito meio termo entre as categorias mais econômicas e as mais referenciais. Dentre seus aprimoramentos, temos a adição do Hospital do Coração e dos Laboratórios Del Bonne Auriemma em sua rede de atendimento. 4. Conforto. Segurança e excelência, a partir de R$ 487,29. A penúltima categoria do Kip Saúde Empresarial, conta com a adição dos melhores hospitais de toda a linha, se destacando dos demais por oferecer ainda mais locais, considerados referências nacionais e internacionais. Dentre esses complexos hospitalares, está o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 5. Conforto Mais, a melhor assistência, a partir de R$ 567,98. Por fim, o Kip Saúde Empresarial Conforto Mais adiciona uma gama de centros laboratoriais da maior qualidade, a rede credenciada do plano, como alta excelência diagnóstica. Ainda por cima, aqueles que optam por essa modalidade, têm à sua disposição, assistencial não apenas nos hospitais já citados, mas também, no Hospital Moria, localizado na zona sul da capital paulista. Adquira qualquer categoria citada nesse vídeo e receba até 30% de desconto mais 5% de cashback na sua primeira mensalidade. Fale conosco via WhatsApp, cotação 100% online. 11 38 63 79 00. Atenção! Qualquer informação nesse vídeo pode ser atualizada sem aviso prévio. Qual é a rede credenciada do Kip Saúde Empresarial? O plano Kip Saúde Empresarial conta com uma rede de atendimento ampla e completa, para que seus usuários possam ter acesso integral às opções mais renomadas de São Paulo, até mesmo em suas versões mais básicas. Tanto que, a linha Cuidado, por exemplo, oferece assistência no Hospital Promatre, Hospital Edmundo Vasconcelos, Hospital Santa Catarina, Hospital Sema, Hospital Alvorada, Hospital Beneficência Portuguesa e mais. Além disso, o atendimento ambulatorial encontrado nesse plano, também é ótimo, contando com laboratórios das seguintes redes, Labi e Exames, Lavoisier, a mais Medicina Diagnóstica, Fleury e CDB. Adquira toda essa qualidade com até 30% de desconto mais cashback na primeira mensalidade. Fale com nossos consultores especializados. Executivo de Contas, na Compare, as empresas têm um Executivo de Contas para chamar de seu. Saiba mais! 5 vantagens exclusivas do Kip Saúde Empresarial, a última é a melhor. Equipe de Saúde, dedicados a te atender, a equipe médica da operadora, carinhosamente chamada de a Equipe de Saúde, conta com profissionais extremamente qualificados, em diversos ramos da medicina. Dentre as especialidades atendidas por eles, estão, educação física, psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Plano de Cuidado, personalização para a sua saúde. Pensando no bem-estar individual dos seus beneficiários, a operadora disponibiliza um plano de cuidado personalizado, para melhorar alimentação, qualidade do sono e combater o sedentarismo. Descontos em medicamentos, economia maior ainda. Para entregar cuidado até mesmo do lado de fora dos hospitais e laboratórios, o Kip Saúde Empresarial garante até 40% de desconto na maior rede de farmácias do Brasil, drogazil e droga-raia. Aplicativo Kip Saúde, acessibilidade. O aplicativo da operadora é uma ferramenta essencial para todo beneficiário de um plano Kip Saúde Empresarial, oferecendo a facilitação de diversos processos, com funções como, agendamento online e carteirinha digital. Para instalar o aplicativo Kip Saúde, basta entrar no Google Play Store para Android ou na Apple App Store para iOS. Pedimos o seu voto de confiança, escolha compare para ser a sua corretora e usufrua dos nossos benefícios. Cotação 100% online via WhatsApp. E garanta seu desconto de até 30%. Kiplasses, seus espaços de saúde. Por fim, os Kiplasses são locais especiais para entregar atendimento ambulatorial aos beneficiários da operadora, com o melhor conforto e atenção possível. Conquiste todas essas vantagens e muitas outras fazendo uma cotação personalizada conosco. Carências contratuais do plano. As carências são períodos, logo após a contratação de um plano de saúde, em que algumas das suas coberturas não podem ser utilizadas pelo beneficiário. Essas quantidades de tempo são definidas diretamente pela operadora, com base em limites impostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Confira as carências contratuais do Kip Saúde Empresarial. Tem urgência na sua contratação? Fale com nossa equipe, temos uma central de atendimento especializada para casos urgentes. 11 38 63 79 00. Urgência e emergência, 24 horas, consultas e exames simples, isento, cirurgias, procedimentos e internações, 180 dias, parto a termo, 300 dias, cobertura parcial temporária, 24 meses. Algumas carências do Kip Saúde Empresarial podem ser reduzidas com base no tempo de contrato que você teve em outro plano recente, mande uma mensagem para nossos consultores via WhatsApp para mais detalhes. O que é a cobertura parcial temporária? A cobertura parcial temporária, CPT, é o período em que uma operadora não cobre procedimentos de alta complexidade, relacionados às doenças e lesões preexistentes, DLPS. Para uma explicação mais sofisticada, leia nosso artigo focado no assunto. O Kip Saúde Empresarial é um bom convênio. Para ter certeza da qualidade de um plano de saúde, o mais indicado é buscar por avaliações de órgãos confiáveis, que possam te dar uma análise detalhada da maestria ofertada. Dessa forma, nós da Compare realizamos uma pequena pesquisa, que se provou mais do que o necessário para provar que o Kip Saúde Empresarial pode ser perfeito para toda a sua equipe, confira. Avaliação oficial da ANS, o Programa de Qualificação de Operadoras, PQO, é uma iniciativa da ANS, que se baseia em uma série de critérios para avaliar o desempenho obtido pelas operadoras durante um ano-base. Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, de 2022, ano-base de 2021, AOMIN, organização responsável pela Kip Saúde, garantiu uma nota 0,84 de 1, se consolidando como uma das melhores opções do mercado. Contrate com corretores credenciados nas operadoras. A Compare é credenciada para comercializar diretamente todos os planos citados no vídeo. Cotação 100% online via WhatsApp. Garanta seu desconto de até 30%. Documentação necessária para contratar o Kip Saúde Empresarial Para empresas, a organização interessada no Kip Saúde Empresarial deve apresentar, além da cópia do cartão CNPJ, guia quitada em relação do FGTS mais recente, na inclusão de colaboradores, uma das seguintes documentações, cópia do contrato social e suas alterações e requerimento do empresário ou certificado de microempreendedor, MEI, cadastro específico do INSS, SEI, com tempo mínimo de seis meses e um documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa. Para conferir-a documentação Caso a contratação seja feita por um procurador, entre em contato com um especialista. Para titulares, por outro lado, aquele que irá se tornar titular de um convênio médico do Kip Saúde Empresarial, precisa apresentar apenas uma cópia do seu RG e CPF ou CNH. Adquira a lista completa com detalhes sobre a documentação necessária para a inclusão de dependentes, estagiários e aprendizes nesse plano, falando conosco. Como contratar o plano Kip Saúde Empresarial A contratação do seu convênio pode ser simples e desburocratizada com a Compare. Basta contatar nossos especialistas por meio do WhatsApp ou formulário e informar que deseja um plano Kip Saúde Empresarial. Após isso, prepare seus documentos, preencha os formulários de adesão e esperar até alguns dias úteis, para que a operadora análise a proposta e decida aceitar, ou não. Garanta também diversos benefícios exclusivos ao contratar conosco, como, a mediação entre você e sua operadora e a movimentação cadastral de todos os seus colaboradores. Contrate com a gente e garanta até 30% de desconto mais cashback e a implantação mais ágil do mercado, para o Kip Saúde Empresarial. Três vantagens de contratar seu Kip Saúde Empresarial com a Compare. 1. Metodologia 360. A metodologia de corretagem da Compare garante um atendimento personalizado, com assistência 24 horas por dia, seja antes, durante ou após a contratação. 2. Contratação simplificada. Mesmo com sua metodologia inovadora, a Compare proporciona serviços como a mediação entre beneficiários e operadoras, fazendo com que todos os processos sejam agilizados, por meio de especialistas. 3. Descontos especiais. Além disso, a corretora também está com uma promoção ativa, que faz com que todos os planos da linha Kip Saúde Empresarial recebam até 30% de desconto mais cashback na primeira mensalidade. Está esperando o quê? Adquira seu convênio Kip Saúde Empresarial com a Compare e disponha das vantagens de uma das melhores operadoras do país, com uma das mais renomadas corretoras do mercado. Dúvidas frequentes. Como entrar em contato com a operadora Kip Saúde? Os clientes da prestadora podem tirar suas dúvidas ligando para o número 0800-0000366 ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp 11-999-3157-38. Onde consigo minha carteirinha do convênio Kip Saúde Empresarial? A carteirinha do plano está disponível no aplicativo Kip Saúde. Como posso conferir a rede credenciada completa do plano corporativo da Kip Saúde? Para consultar a rede credenciada de uma categoria da Kip Saúde, você pode utilizar o guia disponibilizado no site da operadora ou solicitar a lista completa para nossa equipe de atendimento. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare, nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? É só falar com um de nossos especialistas, veja mais informações na descrição do vídeo.